Alô amigo, alô amiga, reforçando a questão da quarentena, do coronavírus, esse é o tempo em que a gente tem que ter esse distanciamento social, esse distanciamento físico, é a hora mais perigosa nessa curva que a gente tanto fala, de pico dos casos que podem ser fatais do coronavírus, para baixar essa curva, para a gente ter o mínimo de perda possível, para a gente cooperar para a nossa saúde e bem-estar dos nossos amados, evite transitar ao máximo se você não tem como deixar, não sair, tente sair de alguma forma, saia, faça o que você tem para fazer, volte, chega em casa, tira a roupa toda, fica só de cuecas, no caso das mulheres, calcinha, sutiã, chuveiro, sapato, nem pensar em entrar em casa, essas coisas todas que você conhece bem para ter cuidado com as pessoas que você ama e com você também, mas uma coisa para você não esquecer, caso você tenha dor de garganta, febre, coriza, o sinal de que você precisa correr para o médico é a falta de ar, se você sentiu falta de ar, aí realmente você tem de buscar uma ajuda médica, uma ajuda especialista nesse caso, nos demais pequenos sinais podem ser de coronavírus, sim, mas tem muita gente que entra e sai do coronavírus, fica na quarentena, claro, esses sinais são de que você tem que ficar isolado dos demais em quarentena, observando como é que eles vão se comportar, mas não trazem a necessidade de você correr para o médico, tá bom? A gente tem que deixar espaço para as pessoas que continueiramente precisam dos hospitais e da ajuda médica e mais os do coronavírus nesse momento, pequenos, dor de garganta, febre, coriza, uma tossezinha, mas sem nenhuma falta de ar, fica aí de molho esperando passar, mas se virar uma falta de ar, aí sim, corra para o médico, tá bom? Mas você não vai ter nada não, né? Vai se cuidar e a gente vai sair disso bem melhor do que entramos, mais fortes, mais resistentes e vitoriosos, e tá falado.